Olá, tudo bem? Eu me chamo César Rodrigues e peço a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque estaremos colocando aqui no nosso canal conteúdos edificantes para abençoar a sua vida e toda a sua família, tá bom? E eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso nos mostra que não adianta nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, até planejar o que a gente vai querer fazer, o que a gente quer conquistar no nosso futuro, se Deus não estiver à frente, dê o seu plano, à frente da sua vida. Você primeiramente tem que consultar a Deus e ver realmente se o querer dEle é aquilo que você quer. que aconteça na sua vida, porque muitas das vezes é diferente. A nossa vontade não condiz com a vontade do nosso Deus para a nossa vida. Por isso que é muito importante você orar e pedir a direção certa de Deus. Quantos são os conselhos que você tem ouvido de amigos, de familiares, mas às vezes são conselhos que não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Tem até um ditado que muita gente usa. Não ouça críticas construtivas de alguém que nunca construiu nada. Então você tem que pensar e analisar. E não há nada, ninguém melhor nesse mundo para te dar uma direção certa do que o nosso Deus, o nosso rei, o nosso salvador. Então pense nisso e pode ter certeza que a sua vida mudará em todos os sentidos. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.